Gosto muito de você, vinhãozinho, caminhando sobre o sol Gosto muito de você, vinhãozinho Paradiso em tristecer, vinhãozinho, o meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho O filhote de leão, o raio da mulher Arrastando o meu olhar como um imã O meu coração é só o pai de toda cor Quando ele dura a pele e o leão Gosto de te ver ao sol, vinhãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de te ver ao sol, vinhãozinho O último olhar me ajuda De estar perto de você e entrar no mar O filhote de leão, o raio da mulher Arrastando o meu olhar como um imã O meu coração é só o pai de toda cor Quando ele dura a pele e o leão O meu coração é só o pai de toda cor O meu coração é só o pai de toda cor